O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? Pegando muito a vibe do Homem-Aranha Millennium, tanto os desenhos lembram um pouco, o traço lembra um pouco do Marvel Millennium, quanto o tipo de narrativa e o tipo de personagem que vai aparecer. O que a gente tem aqui, o grande problema do Homem-Aranha Índia, é que a história parece, na verdade, uma grande cópia de uma história do Homem-Aranha. Principalmente uma história do Homem-Aranha, do Marvel Millennium, dessa história de origem do personagem. Como se só mudasse a skin do personagem, como se a gente estivesse jogando e apertasse o botão da segunda roupa e o personagem, ao invés de vir com a roupa branca, vem com a roupa preta ou com a roupa azul, seja lá a versão que você está jogando do Street Fighter. E é isso que acontece. Os personagens que fazem referências, analogias de Homem-Aranha, Duende Verde, Mary Jane, Tia May, Tio Ben, elas são preguiçosas. E, enfim, aqui a gente tem o Yévan Kank, que faz o roteiro. Ele também participa do argumento e da arte, embora tenha outras pessoas que participam da história. Foi a pior leitura. Tem umas artes, em alguns momentos, problemáticas, mas isso não incomoda. No geral, eu gostei do tipo de desenho, desenho mais digital e tal. Tem alguns bons momentos, que tenta fazer, trazer elementos da cultura indiana, mas é um fracasso total. Eu tenho curiosidade, na verdade, isso aqui foi lançado em 2005, lá na Índia. Então, eu tenho curiosidade de saber o que está sendo feito com o personagem agora, que eu vi que tem uma solicitação, ou não sei se já está sendo lançado, de uma nova minissérie do Homem-Aranha Índia. Claro, 20 anos depois, quase 20 anos depois, agora com a Marvel já sendo participante desse processo. Enfim, vamos deixar a coisa ruim de lado, nem vão atrás, não vale a pena. Vamos passar para as coisas boas. Uma delas é o Alvo Humano, do Tom King com Craig Smallwood. Inclusive, foi vencedor do Eisner, de melhor série fechada, ou minissérie, enfim. São 12 partes, aqui a gente tem as 6 primeiras, e é uma história do Alvo Humano, ele acaba sendo... O Alvo Humano, a gente fez uma live já, vai virar um podcast do Fortaleza Quântica, mas sobre vários personagens. A gente comentou sobre o Alvo Humano, tem um vídeo no canal. Mas, basicamente, o personagem, ele é um guarda-costas que se coloca em risco para ser morto no lugar da pessoa que ele está sendo o guarda-costas. Ele se veste, ele se fantasia, para descobrir, inclusive, o que está por trás desse assassinato, desse possível assassinato. Só que ocorre um problema, porque ele acaba sendo o alvo de um ataque que ele não estava prevendo. E aí, o Christopher Chance, ele é envenenado. E aqui a gente vai tentar, ele tem 12 dias para descobrir, para tentar descobrir quem que foi que tentou assassinar ele. E ele está envenenado, e ele vai morrer no final desses 12 dias. E é isso que a gente vai acompanhar. É uma história bem legal, ela tem uma pegada no ar, mas uma pegada solar no ar, que eu disse no episódio. Porque é mais claro as coisas. Se passa na costa oeste, lá para Los Angeles. Então, tem um ritmo um pouco diferente, mas tem essa ideia de investigação e vai misturar com os heróis da Liguinha, a Liga do Kit Kiffen. E sensacional. Ah, o Alvo Humano também é a edição número 7, que vai ser no próximo volume. Também ganhou o Eisner para a colorização. E a arte, bem, só por aqui já dá para ver como ela está bem legal. A próxima que eu vou fazer, não é segredo, eu peguei só o volume 2 aqui, porque, bem, no volume 2 que tem a saga Quando o Mundo Escolhidem. Mas o volume 1 e o volume 2 estão sensacionais. Puta que pariu, como eu gosto, como eu estou gostando, e como eu não me arrependo de ter comprado esse compêndio. São dois compêndios, na verdade, de 1.300 páginas quase, que estão trazendo a metade do universo Myelstone, que foi um universo criado em 1992 e que durou até 97, mais ou menos, com autores negros, negros, latinos, tem Humberto Ramos aqui no meio, e personagens protagonistas negros. A história se passa em Dakota, e aí a gente tem os protagonistas, que é o ícone, um tipo de um superman negro, na verdade é um alienígena que caiu na Terra, mas no século XIX participou de várias... Ele foi escravizado, tentou ajudar os escravizados, participou de várias guerras. Agora o Mega Rico, que se transformou num herói, depois de ser convencido por uma garota, uma garota pobre, negra, que está com os primeiros dias de gravidez, que é a Rocket. A gente tem o Hardware, é um análogo do Homem de Ferro com Aço, que é um cara envolvido numa empresa de tecnologia, e o mais conhecido deles, que é o Super Choque, que inclusive teve animação, que passou no Brasil e tal. Todo esse universo foi comprado pela Marvel, pela DC depois, e ele faz algumas aparições. E ainda tem o Sindicato de Sangue, que é um grupo a la X-Men, mas mais sofrido que os X-Men, porque são pessoas que ganharam superpoderes, eles já eram completamente deixados de lado na cidade, uma população pobre, negra, e tal. Que aí descobriu, que aí desenvolver superpoderes, depois de terem sido testados, uma névoa sendo testada por um cientista. Histórias bem legais, todas elas têm uma pegada social muito presente, todas elas têm uma narrativa muito dinâmica, eu me surpreendi, são histórias dos anos 90, a época onde o roteiro não importava só o desenho, praticamente com a era e-made, mas aqui a gente tem o roteiro muito bem pautado, com questões que iam ser trabalhadas mais especificamente agora, nos anos 2000, nos anos 2010. E é nessa edição número 2 que a gente tem a saga Quando Mundos Colidem, que o mundo de Dakota colide com o mundo da DC, o mundo da Mylston com o mundo da DC, Dakota e Metrópole se juntam numa história onde Superman, Superboy, Aso, eles se encontram com os heróis de Dakota, enfrentando uma criatura, uma pessoa que se transforma numa entidade fantástica que mexe com a realidade, que é esse personagem aqui, que é o Rift. Esqueci o nome dele em português, mas que eu li quando foi publicado aqui pela, na revista do Superboy pela Abril. Adorei, sensacional. Estou gostando muito dessa leitura. E para encerrar, eu trouxe, eu gravei um vídeo que ainda vai para o ar, que é do, bem, o Universo Mylston, onde eu estou fazendo vários vídeos. Já foram, até o momento, dessa publicação, desse vídeo aqui, dos melhores do mês de julho, já foram publicados quatro vídeos. Um só sobre o ícone, três, se eu não me engano, os três fazendo todo o primeiro volume do Universo Mylston. Depois eu comecei, para agosto vai sair o resto das histórias do Universo Mylston. Então assistam. Inclusive, eu fiz um erro na hora de publicação que o YouTube me sacaneou, mas o vídeo que eu lancei no último sábado do Universo Mylston, ele está com uma visualização bem abaixo do que tinha sido as anteriores. Então provavelmente foi coisa do YouTube. E peço para vocês compartilharem esses vídeos, para mais que pessoas conhecerem o Universo Mylston, para quem sabe a Panini trazer para cá, porque seria ela que conseguiria os direitos mais fáceis. Bem, próximo vídeo, mais para frente, vai sair um vídeo sobre o Zagor. Porque eu li Zagor Nova Série 10, 11 e 12, numa pegada só. Mas para esse vídeo, eu separo a edição número 10, que tem a história do Candrax, do Claudio Chiaverotti com Marco Torricelli. Um druida, mago, praticamente mortal, que ficou anos e anos em animação suspensa, volta da dimensão das trevas, numa ideia muito doutor estranho, para se vingar do Zagor. E ele se vinga do Zagor, fazendo... indo para o passado e evitando que o Zagor exista. Numa história que vai remeter à origem do Zagor e tal. Uau! Quando eu li essa história, foi sensacional. Depois a gente tem essa mudança do presente, e o Zagor sendo ajudado por uma outra aliada dele, uma aliada meio semideusa, para transformar o mundo de volta a ser o que ele era. Ele é resgatado do limbo, é incorporado dentro de uma outra pessoa, que ele se transforma no Zagor, e vai enfrentar o Candrax com as próprias mãos. Muito sensacional essa narrativa, eu gostei muito da história. E a edição ainda tem a criatura de água, que vai misturar ciência e fantasia com uma criatura que vem de dentro das profundezas da terra. Enfim, esse foi Zagor 10, mas depois eu falo, explico melhor. Cada uma dessas edições, tanto das melhores quanto piores, eu falo em vídeos específicos no canal, alguns já publicados e outros que eu ainda vou publicar mais para frente. Mas enfim, vocês leram alguma dessas coisas? Quais são as suas melhores leituras de julho? A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, procurem esses vídeos. Em especial, eu peço para vocês verem os vídeos da Milestone, para a gente bombar com esse universo, que vale muito a pena ser lido. Compartilhe esses vídeos da Milestone. Compartilhe esse vídeo também dos melhores e piores de julho. A gente se vê no próximo episódio. Conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba pressugáudio, onde falo sobre filmes e séries. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu faço com o Rafael, do Multiverso 38, onde falo sobre filmes, séries e quadrinhos. Faz entrevistas, são várias recomendações, então são episódios de certa forma temporais. Procure Spotify, AnchorAid, ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos. Obrigado.